A respeito dessa sua trajetória Tanto no empreendedorismo Eu gostaria de saber Há quanto tempo que você está Nesse meio do movimento liberal Nesse meio dos empreendedorismos Quando que você se reconheceu como liberal E como foi seu começo No meio do movimento liberal Eu acho que eu tenho que voltar um pouco Para a minha época de colégio Eu estudei no Rio de Janeiro Talvez no colégio mais de esquerda Que exista, que é o CEAT Eu acho que toda a minha rebeldia adolescente Se manifestou Nas minhas escolhas políticas naquele momento Então Eu tinha um amigo que era Estagiário da minha mãe Ele era alguns anos mais velho que eu Continuou sendo alguns anos mais velho que eu Que era o Pedro Sete Câmara Que na época E você tem que lembrar que nos anos 90 Era muito mais difícil achar conteúdo Na internet ainda patinava E se você era liberal Tinha, sei lá, o Instituto Liberal Que era uma casa em Botafogo Que poucas pessoas frequentavam Era mais difícil achar conteúdo liberal na época Mas eu acho que começou como uma rebeldia com o que eu via dentro do meu colégio De pensamento único De patrulhamento De patrulhamento dos professores A qualquer manifestação minha Que não ia no caminho Das ideias ali de esquerda Que eram bem predominantes E eu acho que começou nesse momento Quando eu saí da faculdade Eu recebi esse convite Para ir para o Instituto Milênio Então acho que foi quando eu comecei Vamos dizer assim Militar Comecei a ser ativista Do movimento liberal E comecei a ter um pouco mais de clareza E ler um pouco mais sobre isso Então eu Na faculdade Ainda antes da faculdade Na escola Eu comecei a ler Na época que você tinha para ler Era o site do Olavo de Carvalho O pessoal do Indivíduo O Pedro era um dos autores E com isso você conseguia entrar em contato com O Keito Com alguns Tintenks americanos Tudo vinha muito dos Estados Unidos Na época E foi ali que eu comecei A entrar em contato com alguns autores Tanto para além do cânone da minha área Na época que era estudar literatura Eu sou formado em letras na PUC Então eu era um cara que fazia Sei lá, recuperava carpo Por exemplo Fazia análise literária Eu lembro um dia que eu citei O Olavo de Carvalho Num paper da universidade Que eu perdi ponto por isso E foi, enfim Hoje me dá uma certa tristeza Ver o que o Olavo virou Mas naquele momento Era um dos únicos caminhos Para você começar a questionar Um pouco a predominância da esquerda No meio acadêmico E aí Em 2005, 2006 Até uma parte de 2007 Dentro do Instituto Millennium Foi uma experiência intelectual Muito intensa Aprendi muito Li muito Tive contato com muita gente Muito boa Só para dar um exemplo A gente organizou, por exemplo Na PUC Uma palestra do Douglas North Nobel de Economia E esse é o tipo de contato Que você nunca esquece na tua vida A gente editou Um livreto de textos dele Distribuiu na época Foi uma experiência fantástica Então Aí começou a militância Um pouco mais estruturada Dentro do movimento liberal Quando eu voltei De Washington E Fiquei um pouco mais Nessa trajetória Na iniciativa privada Eu não fiquei tanto Na linha diferente Do movimento liberal Per se Mas eu era dentro Do movimento empreendedor Uma voz Bastante crítica Ao governo Na PT Promotor das ideias liberais Ali Um pouco mais Um pouco mais Focado Dentro da área De empreendedorismo E aí foi interessante Porque no final de 2016 Eu recebo um chamado De alguns amigos Eu já estava acompanhando O Fábio Osterman Que era meu amigo Há um tempo Quando eu vi que ele era Candidato em 2016 Falei Opa Negócio interessante aqui E aí descobri Que tinha um movimento Chamado Livres Que juntava tudo Que eu rejeitava Na política Brasileira Juntava Liberdade Econômica Com liberdade Política Liberdade nos costumes Me parecia muito Contraditório Que no Brasil Se eu não tivesse Movimento E aí Aí Mergulhei de cabeça Mergulhei de cabeça Ao ponto de cada vez menos Cada vez menos Me focando Na parte empresarial E cada vez mais Voltando para a política Até que Foi um encontro de vocação De entender que O meu caminho Passa por aqui Vou fazer dessa trajetória A minha trajetória Eu vou fazer dessa trajetória